O Gol Salapró da semana é esse aqui do Pirulito do Jaraguá. Contra-ataque do Jaraguá pela direita, lindo drible, o chute! Gol! Cê é louco. Atenção pro corte do Pirulito. Gente, que perigo. Queria ter quebrado a coluna do rapaz ali, não teve piedade do querido marcador, o Pirulito. E aí vem essa comemoração que eu amo, maravilhosa, com vontade, saiu gritando, tomou uns tapas na cara ali, ficou com a camiseta toda esgarçada. Bem demais, Pirulito! Vale tapa, vale qualquer coisa na hora do gol, a felicidade aí. Apesar desse golaço, o Jaraguá perdeu de virada pra Sueva por 4x3 pelo Grupo C da LNF 2020. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.